A pedalada é na piscina e mesmo debaixo da água tem que hidratar o corpo, porque haja suor. Quem tá fora acha que na água é mais fácil. Na verdade, a falta de peso contribui para que a atividade seja mais proveitosa. Em 40 minutos se faz tudo. Pra quem gosta de água e exercício físico, a aula de waterbike é perfeita. Também chamado de spinning aquático, o esporte mistura técnicas da hidroginástica com o ciclismo e a remada. Essa modalidade faz sucesso nas academias, porque nela é possível se exercitar de uma forma intensa e prazerosa. É ideal pra quem quer melhorar o condicionamento físico e perder peso. Como a pedalada é debaixo d'água, o risco de lesão é bem menor. A redução de impacto nas articulações, principalmente nos membros inferiores, reduzindo em torno de 50% a 70% do risco de lesões. E também por causa da diminuição do peso, né? E também na água ajuda a pressão hidrostática. A pressão hidrostática faz tipo uma drenagem linfática no seu corpo. O waterbike melhora o condicionamento cardiovascular, a capacidade respiratória e ainda fortalece a musculatura. Durante a aula, o aluno trabalha os músculos das costas, abdômen, pernas e glúteo. Eu nesses 8 anos já perdi 45 quilos. Estou gordinho ainda, mas meu condicionamento físico hoje é bem melhor, me sinto bem melhor. Minha atividade melhorou minha vida 100%. Gente, é uma delícia. A piscina é aquecida. Como não tem banco só o pedal, a velocidade e a intensidade dos movimentos dependem só de você. Eu já estou suando. Essa história de que suar na piscina é verdade. Eu já estou cansada. Tem várias posições que a gente fica mais elevados, o corpo mais fora d'água, o corpo mais dentro d'água, que trabalha mais. A aula dura em média 50 minutos. Não tem indicação de idade e o gasto calórico é alto. Teve um tempo que eu fiquei sem fazer, eu engordei uns 5 quilos e quando eu fazia eu percebia claramente que eu não acumulava gordura de jeito nenhum. Além de todos os benefícios, a diversão na piscina é garantida. Aqui a gente brinca, a gente conversa, a gente faz atividade física intensa, tem colegas. E aí E aí E aí E aí E aí